Já que eu abri aqui o Periquito, ele fez uma solicitação de mandar um abraço para os amigos Laurentino e a Luísa, são fãs, né? Estão lá assistindo. Olha lá os dois, simpatia, hein? Obrigada, amigo. Simpatia do casal, um abraço casal, obrigado por assistir o programa Piracicaba agora, segue o abraço do Periquito, nosso amigo aí, capucheteiro. Periquito fazia capucheta, entendeu? Periquito fazia capucheta, entendeu?